Olá, eu sou Carla Vattier e você acompanha a partir de agora o Por Dentro do Governo, programa produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E com a gente aqui no estúdio hoje está Assis Filho, secretário nacional de juventude. Olá, secretário, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Olá, Carla, olá a todos os ouvintes das rádios que nos acompanham, pela TV NBR também. Uma satisfação imensa estar de volta aqui no programa Por Dentro do Governo. Bem, na pauta de hoje a gente vai falar sobre o Brasil mais jovem, o Sistema Nacional de Juventude e muito mais. E você que nos acompanha pode enviar sua pergunta, anote aí facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Secretário, a gente já tem a nossa primeira participação. Na linha com a gente, meu colega Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Oi, Walter, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia também pra você. Apenas também lembrando que nessa transmissão, além da Rádio Nacional de Brasília, também a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, fronteira com a Colômbia e também São Paulo. Pois bem, os nossos cumprimentos também ao secretário. E já pergunto ao senhor, secretário, a lei que instituiu o Sistema Nacional da Juventude, o Sinajuf, está regulamentada, o que resgata décadas de atraso do Estado brasileiro com os nossos jovens, uma responsabilidade da União, Estados e Municípios. Então, pergunto ao senhor, no que o Sinajuf mudará na vida dos nossos jovens, que vivem tanto na cidade quanto no campo e que atualmente, de acordo com estatísticas, têm sido presas fáceis da violência, do desestímulo em busca da educação e do desencanto pela falta de oportunidades concretas de se colocarem no mercado de trabalho, secretário. Olá, Walter Lima. Obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. Cumprimentar todas as Rádios Nacional do Brasil e dos outros estados. Pergunta muito pertinente sobre o Sistema Nacional de Juventude. Previsto na Lei Federal nº 12.852, de 2013, o Estatuto da Juventude, há cinco anos, prevê a implantação de um Sistema Nacional de Juventude no Brasil. O Estatuto da Juventude é uma luta histórica dos jovens brasileiros que ficou dez anos tramitando no Congresso Nacional. Aprovado e sancionado em 2013, há cinco anos, esse estatuto necessitava de uma regulamentação por meio de um decreto da Presidência da República para que, de fato, fosse regulamentado e implantado. O presidente Michel Temer, no último dia 15 de março, assina o decreto instituindo, de fato, e regulamentando o Estatuto da Juventude e implantando o Sinajuve. O Sinajuve, portanto, é o primeiro sistema nacional de juventude no mundo e sendo implantado no Brasil de forma pioneira. Nós que temos uma experiência muito exitosa na implantação de sistemas nacionais, a exemplo do Sistema Único de Saúde, que é o principal sistema público da saúde pública no planeta. Temos o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema de Educação. Em um país como o nosso, que é um dos dez mais populosos países de juventude, e que tem 51 milhões e 400 mil brasileiros de 15 a 29 anos, que é o público que o Brasil elegeu como jovem pelo Estatuto da Juventude, necessitava de uma regulamentação de um estatuto e da implantação de um sistema nacional de juventude, que muda o que na vida das pessoas? Esse sistema, ele inaugura um modelo de governança inédito no Brasil, no que tange à implementação de políticas voltadas a jovens de 15 a 29 anos, que representa 27% da população ativa no país. Esse Sinajuve, ele traz agora as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, da implementação de ações voltadas para esse público-alvo. Nós estamos fazendo tratativas com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que o Sistema Nacional de Juventude possa ser, de fato, conceituado, implantado efetivamente nos municípios, estados e na União, para que a gente possa, de fato, ter um modelo de governança que possa ser capaz, em conjunto com todos os entes federados, implantar ações que possam mudar a vida das pessoas. Walter Lima, mais alguma pergunta para o secretário? Ok, Carla, vamos lá. Bem, secretário, o Sinajuve, que é o Sistema Nacional da Juventude, que estamos aqui falando, para ser implantado, como muito bem o senhor disse, a lei determina que estados e municípios façam a adesão junto à União. Então, pergunto ao senhor, se a população manifestar esse desejo, mas que venha a se deparar com barreiras políticas contrárias a essa manifestação. Pergunto, então, existe nessa lei algum dispositivo que obrigue ou responsabilize esse administrador a atender ao pedido da população? O Sistema Nacional da Juventude é um sistema que requer, agora, a adesão de estados e municípios a esse modelo de governança. Nenhum estado, nenhum município está obrigado a aderir a esse sistema. Nós teremos, no dia 26, agora, segunda-feira, o ato de adesão do primeiro estado ao Sinajuve, que é o estado Tocantins. O governador Marcelo Miranda vai ser o primeiro governador a aderir a esse sistema. E eu dizia anteriormente que nós estamos tratando com a Universidade Federal do Rio de Janeiro uma tratativa para que haja um processo de implantação desse sistema em todo o Brasil, uma grande mobilização com gestores estaduais, municipais, conselhos municipais e estaduais de juventude, sociedade civil organizada. E a nossa expectativa e a nossa mobilização é para que governadores e prefeitos possam aderir ao Sistema Nacional da Juventude. Como eu disse, essa adesão é voluntária, mas os recursos da União só serão transferidos de forma voluntária para estados e municípios a partir da vigência do decreto, ou seja, desde o dia 15 de março, qualquer recurso relacionado a políticas voltadas para a juventude serão destinados a estados e municípios, preferencialmente aqueles que tenham aderido ao Sistema Nacional de Juventude. Portanto, aqueles estados e municípios que não aderirem a esse sistema ficarão de fora da Política Nacional de Juventude. A ideia é que nós tenhamos um modelo de implantação de política pública muito parecido com o Sistema Único de Saúde e que essas transferências de recursos possam ser feitas mediante e preferencialmente aqueles estados e municípios que aderir a esse sistema. Agradeço a participação do meu colega Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Bem, a gente segue agora até o Rio de Janeiro, na linha com a gente Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi. Olá, Marcos Antônio, muito bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia, secretário. A minha pergunta, a primeira pergunta é exatamente sobre a participação da Cufa, que é a central única das favelas, no Inova Jovem. Como é que vai ser essa participação, secretário? Primeiro, esclarecer que o projeto Inova Jovem integra o conjunto de ações lançado pelo presidente Michel Temer e o Brasil Mais Jovem 2018. O Inova Jovem é um curso de empreendedorismo para jovens negras e negras em comunidades vulneráveis. serão capacitados 2 mil jovens em todo o Brasil para que esses jovens de 18 a 29 anos, que vão receber esse curso e material totalmente gratuitos, possam, através da inovação, do empreendedorismo, montar o seu próprio negócio e buscar a sua emancipação financeira. É aí, digamos, que a estratégia do empreendedorismo é a estratégia do governo na busca da entrega de oferta de oportunidades a esses jovens. O papel da central única das favelas na implantação do projeto Inova Jovem é fundamental porque nós estamos falando de um projeto que será implantado em comunidades vulneráveis, será implantado nas periferias, nas favelas, nos becos, nos morros, nos lugares onde tem as maiores incidências de violência, especialmente a violência contra jovens negros e negras. E a inserção e a interlocução da central única das favelas com esses movimentos sociais é muito próximo. E o governo tem buscado dialogar com esses setores sociais na implementação dessas políticas públicas. E a parceria com a CUFA, portanto, se dará desta forma, na implantação de um projeto que possa, de fato, dar mais vida à juventude negra desse país que mora nas periferias. Marcos Antônio Jesus, mais alguma pergunta para o secretário? Não, não. Estou satisfeito, Carlos. Muito obrigado. Eu agradeço, então, a participação da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Bem, você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o secretário nacional de juventude, Assis Filho. Ao final do programa, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Nós estamos ao vivo também pela página da Secretaria da Juventude no Facebook. Bom, continuando o nosso giro pelo Brasil, a gente segue até Curitiba, no Paraná. Vamos conversar com a Denise Melo, da rádio Banda B 550M. Olá, Denise, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, secretário. Eu gostaria de saber, com relação aos jovens, a gente tem dados hoje, com relação ao número de homicídios, assustador no número de homicídios aqui no Brasil, quase 60 mil por ano. E, entre esses números, claro, muitos jovens, que estão principalmente no alvo, vítimas dessa violência. Nesse programa, secretário, eu gostaria de saber especificamente a relação, com relação aos jovens, né? O que existe para diminuir esse índice, até com relação à perda de jovens do país, por vítimas de homicídios, crimes violentos. Olá, Denise. e muito obrigado pela sua participação aí da rádio Banda B 550M. O mapa da violência lançado pela Secretaria Nacional de Juventude em fevereiro do ano passado revelou que, do total de homicídios cometidos no Brasil, que somam quase 60 mil, 54% são cometidos contra jovens de 15 a 29 anos. Deste conjunto, 73% é cometido contra jovens negros, pobres e que moram em periferia. É importante destacar que o mapa da violência e os outros estudos relacionados à violência no Brasil, como o Atlas da Violência lançado em julho, eles revelam que a violência no Brasil, ela tem faixa etária, ela tem cor de pele, escolaridade e geografia. São jovens negros, pobres, que moram em periferias e de baixa escolaridade as principais vítimas de violência no Brasil. O governo, tomando conhecimento desses dados e revelando-os para a sociedade, tem buscado estudar e implementar políticas nesse combate. E, nesse sentido, a Secretaria Nacional de Juventude tem vários programas e projetos dentro do Brasil Mais Jovem que busca combater a violência no Brasil. Nós estamos reativando o Plano Juventude Viva, que é a principal estratégia de combate à violência contra a juventude, especialmente negra. O Plano Juventude Viva é uma estratégia do governo federal, coordenada pela SNJ, que integra vários ministérios. Um conjunto de ações serão lançadas nas próximas semanas que buscam combater imediatamente essa violência contra os jovens. Nós temos, no projeto Inova Jovem, citado agora há pouco, uma estratégia de combate à violência contra o jovem negro nas favelas, nas periferias, nas comunidades vulneráveis. Um projeto que vai capacitar 2 mil jovens em situação de vulnerabilidade. É importante destacar também que nós reativamos o programa Estação Juventude 2.0. Nós vamos entregar 27 unidades de Estação Juventude. Começamos a entregar o primeiro agora, na sexta-feira, em Palmas, numa capacitação nacional que esses coordenadores desses espaços, desses equipamentos públicos, estarão passando durante esses dois dias conosco. E esse programa Estação Juventude são equipamentos públicos que são entregues em comunidades, em territórios vulneráveis à violência e é uma importante política de inclusão social da juventude. Um outro programa importante que foi ampliado com recursos da Secretaria Nacional de Juventude é o Profesp, o programa Força nos Esportes, que tem como público-alvo crianças e adolescentes e jovens das periferias do estado do Rio de Janeiro que sofrem muito com violência. Esse programa, que deve ser lançado dia 27, agora, terça-feira, é um programa que, através do esporte, em contraturno escolar, vai capacitar e trazer para este programa 2.700 jovens das periferias do Rio de Janeiro. Denise Melo, mais alguma pergunta para o secretário? Na verdade, é um comentário com o secretário. É uma guerra, não é, secretário? Porque você tem, por exemplo, um jovem, talvez, numa área de violência, que tem ali oferecendo para ele um dinheiro grande, até, comparado com o que ele ganharia no mercado de trabalho, pelo tráfico, com todo o risco que existe, mais um dinheiro atrativo e, ao mesmo tempo, ele, talvez, indo, descendo do morro e não conseguindo emprego, um emprego formal, ou conseguindo, mas ganhando menos. Enfrentar isso é difícil, não é, secretário? Essa guerra com o próprio tráfico, não é? É, Denise. O principal adversário do Estado brasileiro é o tráfico, a criminalidade. Quando eu digo que o tráfico e a criminalidade é o principal adversário do Estado brasileiro, é o principal adversário das perspectivas e das oportunidades para a juventude. Eu sempre costumo falar, eu tenho um hábito de leitura, sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, os estudos mostram que o Estado brasileiro, durante muito tempo, muitas décadas, tratou os jovens e os adolescentes no Brasil como uma problemática social. Hoje, um país como o nosso, que tem 27% da população jovem, nós estamos falando de 51 milhões e 400 mil brasileiros. É muita gente morando aqui. O Estado brasileiro tem que ter uma alerta, uma preocupação com esse grupo social que vive hoje as estatísticas mais negativas, resultado da falta de implementação de ações que foi feita no passado. E nós queremos oportunizar a esses jovens acesso a essas políticas. A inclusão social é a principal estratégia para que o jovem tenha a oportunidade de não seguir a criminalidade. Inclusão social através da distribuição de renda, do emprego e da educação, especialmente. Agradeço a participação da Denise Mello, da rádio Banda B 550M, lá de Curitiba, no Paraná. Bem, secretário, continuando aí então o nosso giro, mais uma emissora com a gente. A gente vai até Goiânia. Vamos conversar com o Rubens Salomão, da Rádio Sagres, 730 FM. Olá, Rubens. Bom dia para você. Bom dia. Obrigado pela participação. Secretário, qual é efetivamente a importância desses... Que políticas o sistema pode criar a partir desta instituição? Bom dia. Bom dia, Rubens. Um abraço a todos vocês aí de Goiânia, no Goiás, a todos os ouvintes da rádio Sagres. Bem, Rubens, nós da Secretaria Nacional de Juventude temos buscado desenvolver várias estratégias na busca pela emancipação desses jovens. O grande problema hoje na juventude brasileira é a violência. Nós citamos agora há pouco que todos os assassinatos no país, 54% são cometidos contra jovens de 15 a 29 anos. A violência, o assassinato, o extermínio da juventude negra, a falta de acesso, a criminalidade, tem atingido especialmente esses jovens. E o governo, através desse conjunto de ações, o Brasil Mais Jovem, que tem um investimento de mais de 50 milhões de reais em ações que foram lançadas na última quinta-feira, dia 15, pelo presidente Michel Temer, busca ter nessas políticas o retorno do diálogo com esses jovens e buscar se aproximar daqueles que estavam longe. Nós precisamos dar oportunidade para que o jovem possa, através dessas oportunidades, ter acesso aos direitos. O Estado brasileiro passa a enxergar os jovens não mais como uma problemática social, mas quanto sujeitos de direitos num Estado democrático de direitos. Rubens Salomão, mais alguma pergunta para o secretário? Sim, tem um questionamento. Muito obrigado, secretário. A gente aqui em Goiás tem, desde 1999, um programa que começou aqui, mas já está em vários outros estados, que é o programa Jovem Aprendiz, executado desde 1999 pela Fundação Pró-Serrado, inserindo jovens no mercado de trabalho e também os qualificando. O senhor conhece esse programa? Programas como esse, que já está em vários outros estados do Brasil, podem ser incluídos nesse sistema, até como um exemplo para as administrações públicas do país? Conheço muito bem o programa, participei inclusive de um seminário no Senado Federal que tratou sobre a atualização desta lei. Essa lei é uma lei que ainda está sendo muito descumprida por empresários, porque eles têm um percentual para atender, para contratar jovens aprendiz, que são jovens de até 24 anos. E nós temos um número muito baixo de empresas que contratam esses jovens. O que nós temos buscado, em parceria com entidades da sociedade civil, com o Parlamento, é que essas empresas que não cumprirem o percentual de contratação de aprendizes no seu quadro funcional, possam responder às penalidades previstas na própria lei. O jovem aprendiz, ele é uma grande garantia de inserção do jovem no mercado de trabalho, porque logo cedo ele tem a oportunidade de estar dentro das empresas, aprendendo uma profissão e certamente continuar nesta empresa. Nós estamos, inclusive, Rubens, estudando, junto com a consultoria técnica da Unesco, a ampliação desse programa Jovem Aprendiz para todo o Brasil. Nós temos conversado com pessoas, inclusive, aí do estado do Goiás, que têm essa experiência exitosa neste projeto. E a nossa expectativa é de finalizar o estudo de um programa nacional para todo o Brasil, que estimule as empresas a contratar jovens aprendizes no seu quadro funcional. Agradeço a participação do Rubens Salomão, da Rádio Sagres, 730 FM, de Goiânia, Goiás. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença do Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho. Participe com a gente e envie a sua pergunta pelo facebook.com.br Marra Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Bom, secretário, a gente segue agora até Sumé, na Paraíba. A gente vai conversar com a Jaqueline Oliveira, da Rádio Cidade Sumé, 95 FM. Olá, Jaqueline, muito bom dia para você. Bom dia, bom dia, secretário, ouvintes. Secretário, eu fiquei curiosa com o lançamento do programa Brasil Mais Jovem, lançado pelo presidente Michel Temer, e também interessado em saber como serão essas aplicações do programa no interior, como o nosso aqui na Paraíba. Que responsabilidade o governo federal vai dar às nossas prefeituras e estados para acolher os nossos jovens? Como será? Jaqueline, obrigado pela sua participação. Abraço a todos vocês na Paraíba, no nosso querido Nordeste. Que bom, né, Carla, ter essa participação de todo o país, essa interatividade. Isso nos alegra muito. Jaqueline, eu sou do município de Pio XII, interior do estado do Maranhão. Eu venho de uma realidade que milhões de jovens brasileiros têm vivido. Eu sou municipalista e acredito que as ações do governo, elas têm que acontecer nos municípios, nas comunidades, que é onde os problemas residem e é onde as pessoas estão morando diariamente. E esse conjunto de ações do Brasil mais jovem, eles buscam justamente chegar na ponta, chegar onde os jovens estão vivendo. Quando você me pergunta sobre a responsabilidade de municípios e de estados na política de juventude, nós precisamos conscientizar os nossos gestores estaduais e municipais da necessidade de integração dos jovens nessa estrutura administrativa. Dos mais de 5.500 municípios no Brasil, pouco mais de 400 têm órgãos de juventude na sua estrutura administrativa. Prefeitos e governadores, preciso compreender que o jovem, ele também tem capacidade, de dentro da gestão pública, buscar implantar ações para o seu próprio público-alvo. E aí nós, através do Sistema Nacional de Juventude, que foi regulamentado pelo presidente Michel Temer no último dia 15 de março, buscamos, através da regulamentação com esse sistema do Estatuto da Juventude, a Lei Federal nº 12.852, fazer com que haja um estímulo para que municípios e estados implante o Sistema Nacional de Juventude com órgãos de juventude, ou seja, secretarias de juventude, municipais e estaduais, conselhos e planos, para que nós possamos ter uma divisão de responsabilidades com os 51 milhões de jovens no Brasil, mas uma responsabilidade que não seja apenas da União, uma responsabilidade que é da República Federativa Brasileira, municípios, estados e União. Agradeço a participação da Jaqueline Oliveira, da Rádio Submé 95 FM, de Submé, na Paraíba. Bem, secretário, a gente segue agora até Fortaleza, no Ceará, vamos conversar com a Jocasta Pimentel, da Rádio FM Dom Bosco. Olá, Jocasta, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia, secretária Assis. A gente sabe da realidade da juventude brasileira, urbana, muito diferente da realidade da juventude que mora no meio rural, né, formada também por pescadores aqui, como a gente tem no nosso estado de Ceará, comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, enfim, né, que tem realmente cultura diferente que tem na cidade. E nessa terça-feira, houve a primeira reunião do grupo de trabalho para o desenvolvimento do diagnóstico da juventude rural. Secretária, eu queria que você explicasse melhor em que consiste esse diagnóstico da juventude rural. Olá, Jocasta, Pimentel, é de Fortaleza, no Ceará, da Rádio FM Dom Bosco. Um abraço a todos vocês no Ceará e obrigado pela sua participação. O diagnóstico da juventude rural, ele é uma parceria com a Fundação José Bonifácio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que busca, primeiramente, trazer para perto aqueles que estavam longe. nós queremos dialogar com os jovens rural e compreender, através desse diagnóstico, quais são as principais problemáticas que o jovem no campo tem enfrentado. E aí, como você disse, nós temos uma juventude brasileira que tem as suas diversidades. Não se pode ter um olhar para o jovem do campo o mesmo olhar que tem para o jovem da cidade. São realidades diferentes. E o olhar para o jovem rural também é um olhar de compreensão de que existem as diversidades dentro da juventude rural. Você citou e eu reitero, nós temos jovens quilombolas, ribeirinhas, indígenas, pescadores, quebradeiras de coco, uma variada expressão dentro do conjunto de jovens que moram no campo. O diagnóstico da juventude rural é um diagnóstico que visa buscar, dialogar, compreender a realidade que esses jovens têm vivido, os seus problemas com relação ao acesso à saúde, ao emprego, à renda, à educação, ao êxodo rural, que hoje é, digamos, um grande problema que nós enfrentamos, a saída do jovem do campo para a cidade. Nós precisamos compreender essas realidades e o diagnóstico busca fazer isso e será feito em parceria com a sociedade civil, com movimentos sociais. O diagnóstico que foi instituído oficialmente através da portaria de número 50 do dia 9 de março e teve sua primeira reunião nesta terça-feira, ele vai realizar várias oficinas regionais em todas as cinco regiões do Brasil. Nós teremos um aplicativo que será uma forma de interação e de comunicação próxima com a sociedade para que todos participem desse diagnóstico e, por fim, tem o relatório final de compreensão dessas realidades e um apontamento isento que esse diagnóstico vai dar para o governo de que soluções para cada forma de expressão do jovem rural o governo precisa fazer. Portanto, esse diagnóstico será um documento valioso nas ações que o governo vai construir na busca pela permanência do jovem no campo. Agradeço a participação da Jocasta Pimentel da Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza, no Ceará. E a gente continua em Fortaleza, agora a gente vai conversar com o Alex Mineiro da Rádio Verdes Mares 810 AM. Olá, Alex, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Olá, bom dia. Bom dia, secretário. Bem, adolescentes e jovens têm ingressado cada vez mais no prêmio organizado e aqui no Ceará esse grupo tem sido bastante atraído principalmente para integrar facções criminosas. Como é que o governo tem agido diante de situação extremamente negativa? Bom, eu coloquei aqui agora há pouco que nós temos uma preocupação imensa com relação à violência, Alex. Um abraço a todos vocês aí da Rádio Verdes Mares. com a violência que tem, como eu disse, as suas características cometidas especialmente contra jovens, negros, pobres, que vivem em periferias, mas que o conjunto da sociedade acaba sendo alvo também desse perigo iminente e permanente. E eu tracei aqui a estratégia do governo federal que busca combater essa violência como o Plano Juventude Viva, que integra o conjunto de ações do Brasil Mais Jovem. E o Plano Juventude Viva reúne várias ações de vários ministérios que serão abertos, vários editais de financiamento, de parceria, de programas do Plano Juventude Viva, que visa justamente combater a violência nesses territórios marginalizados. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil, lançado pela Unesco e pela Secretaria Nacional de Juventude em dezembro, agora do ano passado, e que teve o trabalho técnico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta os 100 municípios mais perigosos para o jovem viver. Desses 100 municípios mais perigosos para o jovem viver, a Secretaria Nacional de Juventude está implantando o projeto Inova Jovem, que, como eu disse, é um curso de empreendedorismo para jovens, que será implantado inicialmente nesses 80 municípios dos 100, mais perigosos, como uma política do Estado brasileiro para fazer uma interferência nessa situação de violência que esses jovens têm enfrentado. Citei os Estações Juventudes, que há cinco anos não tinha nenhuma linha de financiamento, e que nós estaremos entregando, nas próximas semanas, o primeiro agora, já sexta-feira, em Palmas, 27 unidades do Estação Juventude. E a nossa expectativa é entregar 106 ao todo até o final deste ano. É um conjunto de estratégias, portanto, que visa combater essa violência contra os jovens. Agradeço a participação do Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. Bem, secretário, encerrando, então, o nosso giro pelo Brasil. A gente vai agora até Boa Vista, Roraima. Vamos conversar com o Érico Veríssimo, da Rádio Tropical FM 94.1. Olá, Érico. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, secretário. Secretário, serei rápido, porque o tempo do programa eu percebi que já está estourado. Aqui em Roraima, especificamente em Boa Vista, é altíssima, secretário, a incidência de adolescentes e jovens envolvidos com a criminalidade. Muitos deles até se dizem integrantes das tais facções criminosas que agem no país, como todos nós sabemos. Apreendidos, muitos deles continuam, inclusive, agindo na delinquência e até mesmo no centro sócio-educativo que a gente tem aqui na cidade, na zona rural, né? E ameaçando servidores, agentes penitenciários e por aí vai. A Secretaria de Juventude tem algum plano para diagnosticar esses jovens em medida disciplinar e promover ações de reinserção na sociedade depois que eles cumprirem essas medidas disciplinares? Olá, Eric. Obrigado pela sua participação, a participação do norte do país, a todos de Roraima. Um forte abraço. Roraima é o único estado que ainda não visitamos dos 26 estados e do Distrito Federal. Nós já passamos por 26. O próximo é Roraima. E nós já estamos agendando a visita da Secretaria Nacional de Juventude em Roraima, que passa por uma situação delicada no Brasil, com a chegada de vários venezuelanos que acaba piorando ainda mais a situação de pobreza, especialmente na capital do estado. Nós estamos programando a visita para o próximo mês, aí no estado de Roraima, para lançar um conjunto de ações estratégicas para a juventude de Roraima. Essas ações que integram o Brasil mais jovem. Nós vamos entregar cinco estações de juventude aí no estado de Roraima, no município de São Luís, Rorainópolis, na capital e mais dois municípios. Nós vamos lançar o programa ID Jovem, que é o programa para jovens de 15 a 29 anos que buscam ter acesso à meia entrada e a passagens interestaduais gratuitas. Vamos lançar também o Inova Jovem e, especificamente sobre a sua pergunta, nós estamos estudando um projeto para jovens e adolescentes encarcerados, buscando, com esse projeto que nós estamos estudando, aprimorar uma política de reinserção desse jovem na sociedade. O grande desafio dos jovens que saem hoje dos presídios é a sua reinserção na sociedade. O direito penal está muito distante da realidade que a gente espera que a sociedade receba esses jovens e o insira na sociedade e passa a tratá-los também como sujeito de direitos. Agradeço, então, a participação do Érico Veríssimo, da Rádio Tropical FM, lá de Boa Vista, Roraima. Secretário, então, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Carla, obrigado pela participação e todos que participaram aqui conosco desse valioso programa. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TV NBR e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TV NBR no YouTube. E o áudio completo está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas, elas vão ser encaminhadas para a assessoria de imprensa da Secretaria Nacional de Juventude. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Então, até lá.